Salve salve família, eu sou o Fred Floss e galera, hoje Epic Games disponibilizou dois estilos para quem tem as skins do encaixotado e da encaixotada O primeiro estilo que eu recebi foi da encaixotada, estilo entrega, espectral, brilho Galera, eu vou falar para vocês que eu achei que não mudou quase nada, mas ficou muito top, eu curti Deixem nos comentários o que vocês acharam, se vocês não gostaram, se vocês gostaram, se vocês aprovam ou não aprovam Isso anota para esse estilo Galera, a segunda skin que eu recebi foi o encaixotado, estilo susto entacotado Mano, esse estilo ficou top demais, mano Eu curti demais o estilo do encaixotado, eu achei que ficou muito bom Galera, deixem aí nos comentários se vocês gostaram ou não gostaram, se vocês aprovam ou não aprovam Eu curti demais E deixem também aí nos comentários a nota para esses dois estilos Galera, eu curti demais os dois estilos Esse vídeo é bem rápido, só para mostrar os dois estilos Espero que vocês tenham gostado Valeu, falou, fui Tchau, tchau